e minha sabe que eu acho que ele ia ficar numa gude velho que a gente pode oferecer esse presente para ele velho a gente pode propor de jogar um campeonato e não precisa nem ser esse campeonato classificatório até uma liguinha que você tem mais jogos aquele que você tem três quatro de jogo garantido mas dá uma experiência de jogador profissional para o Liminha ele mano ele tá quase apertando o botão a mente dele já já foi embora tá ligado ele sempre quer jogar direitinho e se pega eu tu mais dois caras direito e bota o Liminha só para jogar um lobby sabe assim um campeonatinho comunicando de boa respeitando ele tá ligado mano eu acho que ele ia ficar na gude velho ele nunca teve essa experiência velho então sacanagens a parte aí mas olha olha a experiência que estão dando nele olá olá é isso é isso que eu tô falando velho é isso que eu tô falando velho ele merece ele merece a gente pega dois caras velho que pô tipo um pava um kogu sei lá dois caras meio ranzins até tá ligado o que eu tô falando velho é isso 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 que eu tô falando